Música Fica de cabal credo Fica de cabal credo Fica de cabal credo Pode dar Dois de colete Eu vou pegar eu vou matar o caduete Pode matar Dois de colete Eu vou pegar eu vou matar o caduete Vem com a cozuda, vai, vai, vai Vem com a cozuda pra lá, é a cozuda pra cá É a cozuda de Parmelo, é a cozuda do Irajá Eu tenho a força, cavaleiro de Jeddah Então vem a cozuda, vai, vai, vai Eu tenho a força, cavaleiro de Jeddah Então vem a cozuda, vai, vai, vai Vamos a cozuda, vamos a cozuda É a cozuda, é a cozuda pra cá Danza Kuduro Lucha a cozuda Danza Kuduro No te canse ahora, que la zona empieza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que la zona empieza Danza Kuduro Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se mete hoy no te deja quieta Lucha Kuduro No te canse ahora, que la zona empieza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que la zona empieza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que la zona empieza Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que la zona empieza Danza Kuduro No te canse ahora, que la zona empieza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro